A derrota de Campo Grande para Cuiabá na disputa, a subsede da Copa do Mundo de 2014, continua dando o que falar. Os vereadores da capital agora estão otimistas com o que está sendo chamado de prêmio de consolação. A CBF informou que Campo Grande poderá receber alguns eventos relacionados ao Mundial, dentre os quais a Copa das Confederações. Na Câmara Municipal de Campo Grande, a derrota na disputa, a subsede da Copa de 2014, ainda faz parte das discussões. Hoje pela manhã, os vereadores votaram uma moção de repúdio à Federação Internacional de Futebol, por conta do vazamento de informações sobre o resultado das cidades escolhidas. Infelizmente, a FIFA não agiu de boa fé, como nós acreditávamos. Estamos tristes, sim. Estamos lamentando ainda e vamos lamentar por toda a eternidade. Nessa quarta-feira, o prefeito Nelson Trade Filho recebeu uma carta do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ricardo Teixeira afirma que todo o processo de escolha das 12 subsedes foi imparcial e que está à disposição para avaliar algum tipo de participação de Campo Grande na Copa do Mundo de 2014. Se conseguirem placar projetos junto à FIFA e à CBF, Campo Grande pode sediar eventos como a Copa das Confederações, realizada em 2013, um ano antes do Mundial, o que já está sendo chamado de Prêmio de Consolação. Este evento, mesmo sendo de um prêmio de consolação, vai dar visibilidade à nossa cidade, vai dar visibilidade ao nosso estado. Acreditamos ainda que exista a possibilidade das seleções que estarão participando da Copa de 2014 ocuparem os espaços que estarão aqui disponíveis e que estariam disponíveis para as pré-temporadas das seleções. Outro tipo de consolação seria lucrar com a escolha do vizinho Mato Grosso. O Brasil precisou do Mato Grosso para preencher aquele caderno de exigência que a FIFA exigia para o Brasil ser sede, para continuar nesse projeto. E hoje vai precisar do Mato Grosso para acolher o turista que vem do mundo inteiro, porque Mato Grosso não tem condições para isso. Tanto é que 65% do Pantanal está aqui no Mato Grosso. Seleções de oito países participam da Copa das Confederações tida como uma prévia da Copa do Mundo. E a derrota na disputa para a subsede da Copa do Mundo também provocou reação esta semana na Assembleia Legislativa. Tanto que os deputados voltaram a discutir a polêmica proposta de mudança no nome do estado. Nessa quarta-feira, alguns deputados reacenderam a polêmica. Quinze deles assinaram um requerimento, aceitando discutir a possível mudança no nome do estado. Eles cogitaram até a realização de um plebiscito. O MS Record foi às ruas para saber o que a população pensa. Alguns campograndenses são a favor. Quando vai falar em telejornais para fora do estado, confunde com Mato Grosso, fala Mato Grosso. Então, eu sou a favor para que mude. Eu acho que deve ser mudado, porque a maioria do povo brasileiro, de acordo com o seu pouco conhecimento, não tem noção de que existe dois Mato Grosso. Então, fica sempre achando que não sabe qual é a capital, nem qual é o estado, se é Mato Grosso ou se é Mato Grosso do Sul. Como nós temos o Pantanal maior aqui, eu acho que o estado do Pantanal seria maravilhoso. Outros acham a proposta de mudar o nome do estado absurda. O estado do Pantanal, na minha opinião, acho que não tem nada a ver. Eu acho que Mato Grosso do Sul já foi criado aí há muito tempo atrás e não deve ser mudado. Eu sou contra a mudança. Sou contra. Por quê? Porque depende de muitas mudanças, documentos, vai dar muitas despesas para o estado. A gente já ama esse nome. Eu não daria meu voto para trocar, não. Nós queremos saber a sua opinião. Entre no portal do MS Record e responda. Você é a favor da mudança do nome do estado? Ou contra? Você considera que o assunto precisa ser mais discutido na sociedade? Ou que isso não é prioridade? Participe! O MS Record quer saber a sua opinião. O endereço do nosso portal na internet é www.msrecord.com.br. Lembrando que a enquete não tem caráter científico. Traduz somente a opinião dos telespectadores. Até a próxima. Tá? Tchau. Tchau. Obrigado.